Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo A mais um encontro do Saberes UEG, um programa que é produzido em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação aqui da nossa Universidade Bom, no encontro de hoje nós vamos receber a professora Ana Beatriz de Marque Barel, que vai conversar conosco neste episódio Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Youtube, acompanhe as nossas redes sociais para ter acesso a tudo que a UEG TV produz E a cada semana nós temos uma programação exclusiva para você Ao final do programa, nossa produção vai compartilhar um link de certificação Caso você tenha interesse, fique ligado para você se inscrever Bom, e hoje nós vamos conversar sobre o papel da literatura brasileira como ferramenta de formação de professores E como essa literatura atua na transformação social Professora Ana Beatriz, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença Eu é que agradeço, agradeço pela oportunidade de divulgar o trabalho e falar de literatura Bom, a professora Ana Beatriz, ela é... tem dupla nacionalidade, tanto brasileira quanto francesa É graduada em Letras pela Unicamp, com mestrado em Teoria e História Literárias Também pela Unicamp e doutorado em Literatura Brasileira pela Universidade Paris III da Sorbonne-Novella Realizou estágio pós-doutoral e pesquisas de pós-doutorado na USP E atualmente ela é professora nossa, enfim, né, nossa aqui da UEG Lá do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede Que é o nosso departamento de educação à distância Onde ela atua no curso de pedagogia Professora Ana Beatriz, que bom tê-la conosco Já faz um tempo que nós estamos conversando Sim, sim Pra você, enfim, né, pra gente conseguir a agenda do programa E também a sua agenda pra estarmos juntos Exato Bom, literatura é sempre um tema muito interessante Nos tempos atuais, de Kindle, livros digitais, enfim, né Um universo de produção audiovisual cada vez mais punjante Que lugar a literatura tem ocupado na vida das pessoas? Elas estão preferindo assistir a literatura na tela do que ler Ou a leitura ainda tem sido um momento de prazer, de aprendizado, enfim, de desenvolvimento humano, professora? Então, a sua pergunta é muito interessante Porque eu acho que quando começou a surgir a internet, né E sobretudo com a chegada do celular Que eu falo pros meus alunos assim, né Eu não nasci na época do celular, né Quando eu estava assim, terminando o mestrado É que surgiram os laptops, né Aí eles riem, porque a gente parece um dinossauro Mas não é verdade É que isso tudo foi muito rápido Dos anos 90 pra cá, tudo isso foi muito rápido Não tinha celular, você lembra, né Então, quando surgiu, sobretudo, o celular A gente achava assim, bom, agora é o fim da literatura Vai virar uma outra coisa Agora mesmo que o Brasil para de ler Já nunca leu muito bem mesmo Então agora vai ficar pior E na verdade, o que aconteceu É que a gente percebe pelas pesquisas Que nós temos uma diversificação de suporte Então existem certos textos que são lidos de preferencialmente no papel Outros tipos de textos são lidos nos tablets e celulares E assim por diante Então, isso também tem um cruzamento nas pesquisas com o tipo de público A faixa etária Se é homem, se é mulher, né Os gêneros, profissão, classe social Tudo isso se cruza para a gente ter um resultado Mas, resumindo, não se deixou de ler Muito ao contrário Se está lendo muito, né A gente achava que as pessoas iam parar de escrever com o computador, né E nada disso aconteceu O que você tem é uma diversificação do suporte Então, o papel e tinta para certas coisas E as mídias eletrônicas para outras, tá O que mudou, Marcelo Ou o que a gente percebe que se tornou uma constante, digamos assim É que, digamos que a qualidade, né Não é aquilo que o professor de literatura espera As pessoas leem mais coisas que não Digamos assim, não são de alta qualidade estética literária E que diga coisas importantes, né Então, eu falo para os meus alunos Dez minutinhos no TikTok E depois você vai para Graciliano Ramos, Clarice Lispector, etc Você pode ficar no TikTok Mas você tem que ir para outras coisas Sobretudo se você quer virar professor de literatura Ou na área de letras, né Então, eu acho que existe sim um lugar para literatura Eu já dei vários cursos E a gente percebe a vontade das pessoas De ouvir falar sobre o texto literário Muita gente não sabe nem Como que eu diferencio o que uma coisa é Uma coisa de outra O que é literatura, o que não é literatura Isso é uma discussão sem fim, tá Existem livros escritos sobre isto, né O Terry Eagleton, que é um grande teórico Tem um livro que se chama O que é literatura? Eu sempre dou para os meus alunos, né Mas, então assim, existe um lugar para literatura ainda hoje Ele mudou um pouco em relação à nossa geração Quando a gente entrou na escola, né Mas, porque a literatura, ela é algo universal A boa literatura, a literatura de qualidade O texto literário que fica Ele nunca vai deixar de tocar o ser humano Porque ele sempre vai falar de sentimentos universais Que tocam um brasileiro, um japonês, um francês, um hindu Independente de onde ele esteja De quem é ele, de que classe social A que classe social ele pertence Certo? Sra. Beatriz, no nosso cenário literário contemporâneo no Brasil Temos autores que têm se despontado Que, enfim, têm tido uma produção sólida Capaz de despertar o interesse, sobretudo, da juventude Sim, sobretudo com isso O surgimento desses escritores também está ligado Sobretudo a questões que sejam importantes Para essa classe de leitores Que busca certos assuntos Então, por exemplo Nós tivemos agora uma polêmica A respeito de um livro que foi censurado Que foi tirado de circulação em certos lugares do país Justamente porque ele toca em assuntos candentes Da nossa sociedade E que estão ligados Inclusive, eu tenho um grupo que estuda o século XIX E que estão ligados à nossa formação como país e como sociedade Então, na minha opinião Esse tipo de assunto é ao contrário Você tem que trazer para a escola Que é um lugar de formação cidadã Para o debate E para falar de quem somos nós brasileiros Afinal de contas Nós somos uma sociedade mestiça Híbrida Então não adianta empurrar para baixo do tapete E não faz sentido algum Quer dizer, é uma nossa riqueza Então, muitos escritores Que hoje estão sendo lidos Estão sendo lidos porque eles vão trazer Para a ficção Assuntos que interessam ao leitor brasileiro Então, por exemplo Justamente o Tenório Com o avesso da pele Um outro Sobre o qual eu estava falando recentemente com você O professor Milton Ratum Que foi professor na Universidade Federal de Manaus Que hoje é um dos maiores nomes da literatura contemporânea Um escritor de origem libanesa Uma outra escritora agora que Na qual eu pensei Que tem obras fantásticas Que é Adriana Lisboa Uma escritora carioca Enfim, tem vários A gente poderia citar vários escritores Mas que de uma forma ou de outra No seu estilo de fazer No seu modo de fazer De elaborar o texto literário Acabam tocando em assuntos Que são Que conversam Que dialogam E que são importantes Para o leitor brasileiro Sem perder O foco De que A literatura A grande literatura Ela sempre caminha No fio da navalha Ela tem que fazer Um jogo De prato de balança Entre interesses que são Que conversem com a população local Mas sem perder de vista O alcance universal Porque senão Ela se torna uma literatura pequena E que só chega Para um certo grupo Sim Então se você quer fazer Grande literatura Você tem que falar De sentimentos universais De questões Que digam respeito Ao ser humano À existência Ao seu lugar no mundo E não se fechar Num assunto Que só diga respeito Ao Brasil A nossa sociedade Tem que ter Sempre este jogo Que é muito difícil De fazer Muito bom A gente vai Para um breve intervalo Agora E daqui a pouco A gente continua O papo sobre literatura Com a professora Ana Beatriz E vamos falar um pouco Sobre formação de professores A partir Já desse começo De conversa Falar um pouco Sobre Enfim Qual que é o lugar Do professor Diante dos desafios Da literatura No cenário contemporâneo Até já Na TV e na rádio A Universidade Estadual de Goiás Vai sempre além Histórias que inspiram Informação com precisão Conhecimento motivado Inscrever-se E ative o sininho Para ficar por dentro De tudo o que acontece Por aqui Aqui Sobre Olá, nós estamos de volta com o nosso encontro do Saber dos Leger, com a professora Ana Beatriz Charrel, hoje falando sobre literatura. Professora Ana Beatriz, no nosso bloco anterior, você discorria, enfim, sobre a importância da literatura nesse lugar de expressão artística e também das subjetividades humanas e na escola. A nossa universidade possui um curso de letras, com várias representações por todo o Estado, mas também um curso de pedagogia, com várias representações, em um deles você atua. Que lugar a literatura tem ocupado na formação desses professores, sobretudo nesses agentes que vão chegar na escola, até mesmo na universidade, nos espaços de formação, para apresentar, para discutir, para, enfim, levar tudo aquilo que a literatura faz aflorar na gente a partir dos textos. formação de professores, como é que a gente está nesse aspecto na nossa universidade, no curso que você atua? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o Brasil também, né, Marcelo? O Brasil, infelizmente, nós temos, de acordo com o PISA, e vários métodos de avaliação da qualidade do ensino no mundo, tanto internacionais como nacionais, o Brasil está sempre nas últimas posições, infelizmente, né? Então, isso tem muitos motivos. O que é importante saber é que nós não somos menos capazes do que os outros, né? Então, o Estado deveria se fazer mais presente, o Estado que eu digo é da federação, né, não do Estado de Goiás, mas a participação pública, né, deveria se fazer mais presente, né, e ajudar os professores a terem uma formação de melhor qualidade, né? E, assim, a literatura, sobretudo com a globalização, ela começou a ficar cada vez mais à margem, né? Justamente por esta presença muito forte de tudo o que é mídia, né, e de aspectos tecnológicos, porque a literatura, ela tem um tempo próprio, ela tem um ritmo próprio. Eu falo para os meus alunos, não adianta você imaginar que você vai ler um livro no mesmo ritmo, com a mesma quantidade de horas, o mesmo quantidade de temas, porque você vai ao cinema ou que você toma sorvete. São coisas diferentes, que têm a sua validade, não é? Mas a literatura tem um tempo próprio, e não adianta a gente lutar contra isso. E são tempos narrativos muito distintos, né? Exatamente. É muito comum, quando a gente vai, por exemplo, na minha área, que é de audiovisual e cinema, falar sobre adaptação literária, né? As pessoas falam, ah, mas o filme não conta tudo que está no livro, né? Então, assim, são obras... São linguagens diferentes. São obras diferentes, né? Embora seja uma adaptação, são obras também diferentes, né? Com leituras diferentes. Então, assim, a literatura, ela tem uma forma própria de ser, de entrar na sua vida, né? Então, eu falo para os meus alunos, olha, não adianta você querer fazer da mesma maneira como você faz o celular, né? Olhando as coisas, né? Passando rapidamente. Você tem que ter um lugar, um espaço tranquilo para ler, né? Em silêncio. Porque a literatura, ela convida a uma reflexão e a um mergulho interno, né? Nós não podemos, por exemplo, viver o tempo todo com música de fundo, né? Então, entra num restaurante e tem uma televisão ligada. Chega em casa, a primeira coisa que faz é liga o rádio, né? Você tem que ter um momento que seja de introspecção e de parar para pensar em si mesmo, né? Então, a literatura nos convida a isto, né? A literatura é o território da liberdade, onde você, com um livro na mão, quer seja ir num Kindle, num tablete ou num papel e tinta mesmo, né? Então, aquilo te permite muitas viagens sem sair de casa. Inclusive, existe um livro que se chama Viagem ao Redor do Meu Quarto, né? Então, o narrador, ele fala de... faz muitas reflexões, muitas avaliações sem sair do seu quarto, né? Então, a literatura é um meio mais barato que você tem de viajar, né? Então, quando eu, por exemplo, eu dei aula na UEG mesmo na especialização da pedagogia no Jundiaí, que é o Campus Nelson Abreu hoje, e eu percebia, muito feliz, que as professoras, elas queriam falar mais de literatura, elas queriam ter textos literários, não é? Porque dentro dos próprios currículos, tanto do ensino fundamental como médio, como na universidade, a literatura está tendo uma carga horária cada vez menor, né? E isto é muito ruim para a sociedade, porque isso, de uma certa forma, embrutece o ser humano, não é? A literatura, assim como qualquer arte, ela trabalha a nossa sensibilidade. E, sobretudo, esse exercício de empatia, de me colocar no lugar do outro. Então, através de um conto, de uma crônica, de um romance, eu posso ser um padre, um assassino, um cachorro, um cabo de vassoura, né? A Origines Lessa tem um livrinho para crianças que se chama Memórias de um Cabo de Vassoura, né? Você pode ser uma boneca de pano, você pode ser a rainha da Inglaterra, você pode ser, enfim, um sabo de milho que vira cientista, não é? Então, a literatura, ela nos convida e nos leva a este movimento de sair de nós mesmos em direção ao outro. E isso é fantástico, porque isso permite que eu sinta a dor, os dilemas, os conflitos do outro, não é? E isso me engrandece como ser humano. Beatriz, então, assim a gente poderia pensar que a literatura poderia ser um campo de refúgio desse mundo cada vez mais produtivista que a gente tem vivido, né? Porque, de um lado, a gente tem o excesso de tudo, né? Das muitas mensagens que a gente recebe ao longo de todo dia. Bombardeadas. Muitos estímulos visuais, sonoros. E aí, esse tempo de qualidade que me parece que a literatura exige, né? Para a gente ir degustando, saboreando, voltar naquela frase, reler. Isso. Enfim, de certa forma, nos convida a um espaço de refúgio desse mundo cada vez mais produtivista, né? E cheio de tanta coisa que a gente tem vivido. Sem dúvida. Ela é um refúgio, porém, a literatura nos permite, o texto literário, né? Ele nos permite, como dizia um professor meu em sala de aula, o pulo do gato. Porque a literatura, ela não é simplesmente fugir da realidade para criar uma realidade paralela e não voltar à minha realidade. Porque isso geraria mais conflito ainda, né? Eu ficaria desajustado. Ao contrário, a grande literatura, ela nos permite sair da realidade, entrar naquele mundo que não é o meu, exercitar esse lugar da empatia, entrar no lugar do outro, ver como esse outro vive, quais são seus dilemas, suas dores, seus sofrimentos, suas alegrias, o seu ponto de vista, né? E depois de fechada a última página, nós todos já sentimos isso, né? Que pena, o livro terminou, né? Essa história maravilhosa terminou, eu não queria que ela terminasse. E agora eu vou voltar para a minha realidade? Mas eu sinto que eu não sou o mesmo, não é? E é graças a essas experiências que eu volto transformado e que eu altero a minha realidade, né? Então, quando a gente fala que a literatura está perdendo espaço e isto é ruim, e até os empresários deveriam pensar nisso, né? Aqueles que pensam na produção, que pensam no lucro e no ganhar dinheiro, porque um empresário que lê, ele é muito mais interessante para a minha empresa, porque ele aprendeu a se colocar no lugar do outro. Então, quando eu mando esse empresário para um contato com um estrangeiro, obviamente que ele vai ter muito mais flexibilidade para sair do lugar dele e entrar no lugar daquele outro que é um estrangeiro para ele, né? De que jeito esse outro pensa? Como que ele encara o meu país? Como que ele encara a minha língua? E aí entram também os idiomas, né? Se eu chego falando a língua do outro, é óbvio que isso faz as barreiras caírem. Isso me aproxima. O outro pensa, claro que ele sabe a língua dele, vamos supor, né? Eu estou recebendo um estrangeiro aqui no Brasil, né? Se ele chega e ele só fala francês ou ele só fala inglês, espanhol, e eu chego falando a língua dele, isso não é me diminuir. Ao contrário, eu estou, além de acolhendo o ser humano que está ali, sendo divisão para os negócios, porque o outro vai dizer para si mesmo. É óbvio que ele poderia manter a língua portuguesa, que é a língua da casa, eu estou vindo aqui fazer negócios. No entanto, ele está falando a minha língua para a coisa ficar mais fluida e eu me sentir mais à vontade. E isso, quando você consegue que o outro se aproxime de você, obviamente os negócios fluem de uma maneira muito mais interessante. Então, isso é usar as ciências humanas para coisas positivas, até para os negócios. Obviamente que o professor de literatura, ele não pensa só nisso, as suas primeiras prioridades são outras. É a formação estética do indivíduo e a formação, como dizia o Antônio Cândido, tendo a percepção de que a literatura é um direito humano. Então, se imagina, Marcelo, nós todos somos animais, racionais, mas somos animais. Então, assim, no dia a dia o que a gente faz? A gente cuida dos nossos afazeres do dia a dia, a gente dorme, se alimenta. Se a gente não tem a arte, nós somos reduzidos à nossa natureza animal, a mais elementar. Então, é a arte que nos transforma e que faz com que nós possamos nos diferenciar e alterar a realidade. Então, quando a gente vai para formar os professores, nós temos que pensar em tudo isso também. E um professor de literatura, ele pensa nisso em primeiro lugar. Eu tenho que formar aqui um ser humano e que se abra para essa sensibilidade, para lidar com crianças, para ensinar o gosto pelos textos literários, porque todos os países desenvolvidos já perceberam. É na educação que reside a chave de tudo. As crianças, enfim, são um público cada vez mais importante e cada vez mais atuante do ponto de vista de opinião. Sim. Eu tenho duas filhas pequenas e sei bem disso no dia a dia com elas. Ao mesmo tempo, é muito perceptível em qualquer espaço público que a gente frequente, que as crianças estão cada vez mais ligadas às telas, ao celular, a outros aparatos tecnológicos, sobretudo com visualização de conteúdos ou de visuais. Sim. Para o professor, para a professora que atua com, enfim, os pedagogos, ou outros professores que atuam também com essa faixa etária, professora, quais são os desafios, quais são as estratégias para conseguir despertar nessa meninada que nas páginas dos livros também é possível viajar, também é possível encontrar tanta coisa interessante, bacana e bonita, assim como nas telas dos dispositivos móveis. É um grande desafio, né? É um enorme desafio e sobretudo porque você tocou num ponto extremamente importante. Até nós que somos adultos, nós ficamos tentados a ficar ali horas no celular, né? Porque é informação o tempo todo e uma quantidade de informação muito grande, mas sempre a gente tem que, nós nunca podemos perder o foco, né? Sempre temos que pensar, o que eu estou consumindo é de qualidade? Está me fazendo ser uma pessoa melhor? Eu estou me sentindo bem com isto? Porque existem muitas pesquisas que já estão apontando, né? Os prejuízos do uso das telas, né? De uma forma indiscriminada, né? De uma forma sem parâmetros, sem uma baliza ali de tanto a tanto e tal, sobretudo para as crianças, né? Porque, de acordo com os estudos, os médicos, neuropedagogos, o que a gente percebe? Que as crianças, elas não têm ainda, sobretudo as de baixa idade, né? Não têm ainda a sua estrutura neurológica totalmente definida, totalmente completa. Em segundo lugar, a sociabilidade, ela ainda não se estruturou de uma maneira madura, Então, a gente tem que pensar que se ela só fica no celular, ela com ela mesma, ela com a tela, ela deixa de interagir, né? E de criar redes de sociabilidade humanas e presenciais, né? Então, nós estamos percebendo um aumento, mas assim, disparado, de problemas, né? De natureza psíquica, psicológica e mesmo fisiológica, né? O número de aumento de uso de óculos por crianças de baixa idade, de miopia, que não tem reversão, né? Isso só com cirurgia e depois de uma certa idade, certo? O aumento de catarata, o aumento de problemas de postura, né? Devido a cervical ficar o tempo inteiro, pensa, né? Em cima do celular. E também de origem, de natureza psíquica, né? Então, depressão, ansiedade, toque, casos de transtornos de bipolaridade. Porque o ser humano não foi feito para ficar 10 horas por dia, ele e uma tela, sem ter interação com outros seres humanos. Então, não preciso ir, eu vou te dar um exemplo, mas eu não preciso ir até lá. Na Suécia, eles já estão voltando aos ditados, aos usos de cadernos de caligrafia e a redução de uso de celular e de computador dentro da escola. são usados para atividades que demandem este uso, mas não para ficar ali brincando, vai no intervalo, né? Está no pátio ali com os coleguinhas e tal. Está em atividades em que é para você ter o contato social e fica pendurado no celular. Então, isso já foi resolvido, os pais, né? Houve muita discussão e tudo mais. Então, no Rio de Janeiro isso está acontecendo. Desde fevereiro, houve uma decisão por parte do setor de educação pública no Rio e o uso de celular e de computador está sendo parametrado para que as crianças não fiquem expostas numa quantidade muito grande, desaconselhada do ponto de vista médico e psicológico e pedagógico, as telas e aos celulares, tá? Então, é um desafio grande, mas tudo começa com você oferecendo isso para a criança. Ela tem que conhecer, porque se ela não conhecer, ela sempre vai escapar para o celular, tá certo? Ela sempre vai para aquilo que está ao alcance da mão, literalmente. E você pode, ela pode ter o acesso à literatura, grandes textos literários, através da tecnologia, mas o que a gente tem que modular, o que você tem que equilibrar é quanto, né? De que forma e que tipo de material, né? Sempre com acompanhamento de adultos, né? E com uso de filtros, né? Para ver o que o seu filho, o seu aluno está consumindo ali, exposto, aqui que ele está exposto, né? Na internet. Beatriz, a gente vai para mais uma pausa. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta, falando mais sobre literatura, falando sobre dois assuntos. Um, enfim, chegando a professora Ana Beatriz numa conversa sobre o impacto da inteligência artificial na produção literária, e também falando sobre o grupo de pesquisa, do qual ela faz parte, que estuda a literatura no século XIX. Já a gente volta. Entrevistas, videocasts, programas e muito conteúdo educativo. Tudo isso você acompanha no canal da UEG TV. Clique para inscrever-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Na TV e na rádio, a Universidade Estadual de Goiás vai sempre além. Histórias que inspiram, informação com precisão, conhecimento motivado pelo futuro da juventude. Quatro anos da UEG TV. Cinco anos da Rádio UEG Educativa. A toda hora comprometidos com o coletivo. UEG, por mais e mais anos conectada a você. Música 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 Estamos de volta, falando hoje no Saberes sobre Literatura. Estamos aqui com a professora Ana Beatriz, conosco. Professora Ana, praticamente todos os setores do pensamento humano tem se discutido muito a questão das novas tecnologias digitais a partir da inteligência artificial. No campo do audiovisual, onde eu atuo, os roteiristas estão assim, pôr morosa, por conta dos aplicativos que têm aparecido a cada dia e que de certa forma fazem um prenúncio de uma possível substituição da mente humana na construção das narrativas, sobretudo das narrativas ficcionais. Na sua opinião, a partir da sua experiência, né, como professora dessa área, seria possível em algum momento, de fato, a gente ter máquinas produzindo todas as maravilhas literárias que nós temos constituídas ao longo da história da civilização humana? Olha, eu não sou especialista, assim, da área, né, a gente teria que falar com alguém, assim, que trabalha exatamente com isso, mas do que eu tenho visto, o que as pessoas que foram lá, inclusive fizeram teste, né, porque tem lá um programa e tal, elas percebem que jamais o ser humano será substituído, né, o programa, ele faz muita coisa, coisas surpreendentes, né, até com imagens, né, o que está dando um problema com a questão dos usos de dados pessoais, né, mas, então, ouvindo os especialistas, tá, eu não fui fazer o teste, né, eu não fui lá ver como que é, mas do que eu ouvi de pessoas, assim, muito competentes e, se chega à conclusão de que, assim, o ser humano nunca será substituído, né, é um instrumento que pode ajudar, mas que, pode, enfim, ajudar em certas áreas, mas que, como já se começou, as sociedades já começaram a se movimentar no sentido de parametrar isto, né, e de tomar este objeto e trabalhá-lo do ponto de vista jurídico, porque, senão, vira uma terra de ninguém, né, e você pode ter muitíssimos problemas, então, de ordem ética, de ordem pessoal, emocional, né, é uma coisa de um alcance enorme, então, eu imagino que não, eu imagino que sempre haverá um ser humano para mandar na máquina, eu quero acreditar nisso. A gente espera, né, que isso aconteça. Nesse sentido, Marcelo, o século XIX é muito importante, porque no século XIX surgiram muitas narrativas, né, muitos romances, muitos contos, que trabalhavam justamente a ficção científica, então, Júlio Verne, por exemplo, o pai da ficção científica, um autor francês, e que criou muitos livros que falam sobre mundos que não existem, né, e que ele tirou da cabeça dele, né, então, e utilizando dados da ciência, né, então, 20 mil léguas submarinas, 80 dias no balão, enfim, e por aí vai, né, então, a gente vê uma relação forte do século XIX ainda com a realidade atual, né. Fazendo, então, esse pulo do século XXI para o século XIX, que você já começou, conta para a gente um pouco sobre o seu grupo de pesquisa, que justamente estuda literatura a partir das obras do século XIX. Isso. Então, eu estava muito inquieta, eu falei assim, ah, a vida na universidade e a vida como pesquisadora é muito solitária, né, você fica com os seus livros, com as suas teorias, você faz os seus estudos, os seus projetos, e eu tinha vontade de ter um grupo de pesquisa, né, participo de grupos de pesquisa, né, eu participo de dois grupos de pesquisa, e... mas nenhum deles era especificamente sobre o século XIX, né, e como os meus estudos de... tanto de mestrado como de doutorado são sobre o século XIX, eu escolhi isso no último ano de faculdade, amadureceu em mim essa ideia de que era o período da literatura que mais me encantava, né, e que eu achava mais interessante, eu falei, e vou fazer pesquisa sobre este período, né, então eu fiz tanto a dissertação de mestrado como a tese de doutorado sobre questões do século XIX, né, tanto brasileiro como francês, e... então aí eu pensei em formar um grupo sobre o século XIX, e eu fiz uma homenagem a um historiador que se chama Robsbaw, né, ele tem uma expressão que se chama o longo século XIX, porque ele considera que o século XIX não começa, né, em 1900 e vai até 1800 e vai até 1889, 1900, ele não tem essa duração cronológica de 100 anos, né, porque ele considera que o século XIX já começa a haver muitas modificações no final do século XVIII e que já são prenúncios, né, ideias e conceitos que são os que vão desabrochar no começo do século XIX mesmo, e que vão durar pelo menos até uns 30 anos entrando no século XX, por isso que ele chama de o longo século XIX. Então, eu brinquei um pouco com esta ideia, não apenas na duração, né, que ele é grande, mas de o grande importância, né, e aí eu convidei colegas, né, e infelizmente e estranhamente, né, ter um grupo de pesquisa não pontua, né, no currículo Lattes, não pontua em um monte de coisas, né, no Haddock, e eu pensei assim, ai, as pessoas vão falar, ai, não, Beatriz, olha, é muito simpático, muito interessante, mas não vou fazer, porque eu já tenho tanta coisa para fazer, isso não conta ponto, e não sei o que, olha, para minha grata surpresa, as pessoas todas que eu convidei, aceitaram assim, de primeira, falaram, olha, é um prazer, que bom que você pensou no meu nome, que legal, e vou participar sim, é muito importante e tal, então agora nós temos esse grupo, né, o grande século XIX, que é ligado, né, ligado à Universidade Estadual de Goiás, e que está cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, então o CNPq está ciente da existência do nosso grupo, tem a sua chancela, tá, e também no nosso grupo estão professores da UEG, né, porque é a casa que está recebendo aí o lugar de reflexão sobre o século XIX, mas também uma colega da Unesp de Araraquara, né, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, a professora Karen Wollobuf, e uma colega da Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que é a professora Luciana Persit, né, então eu estou muito feliz, e pretendemos ainda colocar mais dois colegas, né, temos a professora Janete Abreu, que foi minha coordenadora de curso na unidade Cora Coralina, e a professora Débora dos Santos, que é professora de literatura no Jundiaí, né, e a professora Sandra Rodatti, que é da História, que trabalha numa interface com a literatura também do Jundiaí, né, então são colegas, e eu convidei, todo mundo gostou, eu falei, que bom, né, então eu falo, nós somos alquimistas, nós vamos transformar uma coisa que não tem pontuação em coisas que pontuam, então nós vamos fazer no fim do ano uma jornada de estudos, isso conta a ponto, e vamos fazer um livro, né, quer seja e-book, quer seja em papel e tinta, né, em suporte de papel, com também a participação de todos os nossos orientandos, e isso é uma coisa importante, os nossos alunos também têm que conhecer como é o trabalho de pesquisador, porque apesar de ser uma licenciatura, né, Marcelo, nós ali estamos formando professores, certo, nós estamos numa licenciatura de letras ou de pedagogia, apesar disso, nosso aluno, ele tem liberdade, e tomara, né, oxalá, eles possam sim gostar de ir para a pesquisa, né, isso não impede, né, uma coisa não impede a outra, pode ser que lá na frente ele queira fazer um mestrado, uma especialização, um doutorado, então a gente já está dando aí as ferramentas, o instrumental, para ele aprender como que ele faz uma pesquisa, né, e descobrir coisas a respeito ali, né, da nossa literatura, da nossa sociedade, eu falo que o século XIX, ele é extremamente importante para a sociedade atual, porque é de lá que vem muitas questões que hoje estão aí nos chamando, escuta, temos que pensar nisso, como que é isso daqui? Vem lá do século XIX, né, as relações sociais, as relações, as questões raciais, né, a produção, por que que o Brasil é um celeiro, né, para o mundo? De onde vem essa vocação agrícola, né? Isso está ligado à nossa história da colonização e sobretudo ao século XIX, né, hoje o Brasil ainda é, desde o século XIX, o maior produtor e o maior exportador de café, né, foi uma aposta do Brasil no século XIX, né, nós éramos o país maior produtor de café e somos o país maior produtor de café do mundo, né, isso foi uma aposta do século XIX, né, então, São Paulo é conhecida como a capital dos fazendeiros, foi o dinheiro do café do século XIX que financiou a industrialização do estado de São Paulo, né, então, assim, você não sabe de nada disso se você não estudar no século XIX, então, eu defendo o estudo cada vez maior dessas questões. E na nossa literatura brasileira, né, Beatriz, quais são os nomes importantes do século XIX que você poderia destacar para a gente? Olha, você tocou num ponto importante porque eu tenho colegas que falam assim, ai, Beatriz, ninguém mais lê Irassema, né, Irassema do nosso grande José de Alencar, né, ninguém lê O Guarani, olha, ninguém lê, será, né, não é fácil porque a linguagem, né, de certos autores do século XIX realmente, ela demanda ali um dicionário do lado que ele tem que ir ali no Google ou então se ele tiver um de bolso, né, se não tiver acesso à internet e obviamente que eu sou conhecedora das dificuldades do nosso país, né, onde você ainda tem muito mais criança em escola de chão batido do que em escolas em universidades, né, em grandes centros urbanos, esta é a nossa realidade, claro que eu sei disso, mas uma coisa é você cruzar os braços e dizer jogo a toalha, daqui não sai nada, e a outra é você dizer aqui você vem, você é professor de literatura ou não, não é? Então, nós temos que mostrar porque senão você está tirando as armas das mãos dos nossos alunos para lutar justamente contra esse gap, né, contra este vácuo que existe entre uma certa elite ou uma classe média alta e as classes populares. Então, assim, ah, para que eu vou mostrar para ele, não vou ensinar outro tipo de música porque ele só gosta de pagode, só gosta de funk, não vamos ensinar Chico Buarque e muito menos ópera, para que isso? Eles não gostam disso. Como você sabe, você já deu para ele, já experimentou, ele já sabe como que é? Porque é que nem você não tem criança pequena, eu falo para as minhas alunas que são mães, não é para dar brócolis todo dia, você não pode dar alface todo dia, você tem que dar o quê? Variado, mandioquinha, cenoura, batata, chuchu, para ver do que ele gosta, para o aluno é a mesma coisa. E tem a ver também com a construção de repertório, né? Exatamente. Porque, enfim, o repertório ele precisa ser diversificado. Então, além do nosso repertório, necessariamente nos agrada do ponto de vista de juízo de gosto, mas, enfim, é importante saber que existe. E outra coisa, eu não gostava de beterraba quando eu era criança, minha mãe dava e eu escondia embaixo da mesa. Hoje eu adoro, você amadurece, você muda o paladar, não é? Então, assim, você pode não gostar do primeiro alencar, mas depois, se você passar a ler pequenos trechos e mostrar a beleza que tem ali dentro, eu tenho certeza que o seu aluno vai se interessar. Talvez não todos, mas você pode conseguir, sim, que os alunos conheçam em primeiro lugar. E, assim, não precisa ser apaixonado, mas precisa conhecer. Alencar Machado, não é? Gonçalves Dias e tantos outros do século XIX, mesmo o nosso, a nossa moreninha, a gente precisa mostrar para os nossos alunos do Macedo como que se escrevia no século XIX, do que estavam tratando Bernardo Guimarães, Castro Alves, Casimiro de Abreu, tanta gente importante e que, muitas vezes, não é valorizada. E, sem falar das mulheres que começaram no século XIX a despertar tanto para a escrita como para a leitura. Muitos desses romances, entender por que tinha esse romance, ah, professora, achei tão chato aquele, a moreninha, né? Aquela história, bobinha, de amor e não sei o quê, que são códigos completamente diferentes dos nossos, né, Marcelo. No século XIX, o rapaz ver o tornozelo da moça era o êxtase total, certo? Então, mostrar como era no século XIX. E por que esse tipo de literatura existia? Em grande parte, porque você estava tendo ali uma alfabetização maior das mulheres, essas moças estavam lendo, né? E essas moças, as filhas, né, obviamente, de uma elite brasileira do século XIX, é que serão as professoras de escolas primárias. senhora Beatriz, então, diante disso que você está nos contando, na sua avaliação, essa literatura do século XIX, de certa forma, ela serviu também para reforçar esses valores sociais e também o reforço de qual era o lugar possível para essas mulheres dentro desse contexto social. Perfeito, com certeza. Era uma coisa que alimentava a outra, né? E claro que vão surgir questionamentos aí no meio, mas quando a gente passa de... O século XIX é importante por muitos motivos, eu sou apaixonada por ele, então posso te dizer muitos motivos, mas veja, no século XIX nós vamos ter mudanças fundamentais para o Brasil moderno. Nós saímos de império e passamos para a república. Nós vamos sair de trabalho escravo e vamos passar para trabalho assalariado. A abolição vai ser, né? Pelo menos no papel e tinta ela vai existir. Claro que na realidade isso ocorre de uma outra forma, mas o que importa é este documento, o que mais importa para a grande mudança que vai acontecer depois, né? Nos primeiros anos do século XX é que a abolição foi feita, certo? E além disso você vai ter o início da industrialização. que vai ser puxada pelo café, tá? Então, tudo ou quase acontece no século XIX. Quando nós temos essa passagem do império para a república, nós vamos ter que formar pequenos cidadãos republicanos, certo? E de onde vem isto? Vem das escolas públicas, não é? Das escolas primárias primárias e que vão ter como professoras estas professoras que vêm formadas pela escola normal. Então, obviamente, o que é os... Todo o material de ensino, não é? As leituras que elas fazem, elas vão vir, não é? Valorizando estes preceitos republicanos. O Brasil precisa se inserir no cenário das nações modernas, civilizadas e que disseram adeus à escravidão, não é? E que começa a se industrializar. Então, tudo o que você vê hoje no Brasil moderno, ele começa ali no século XIX. Ou, como quer Robsbawm ou Antônio Cândido e outros pensadores, no final do século XVIII e começo do século XIX. Então, essas leituras que vão ser feitas para as mulheres, não é? Elas têm várias frentes de atuação. Ao mesmo tempo que elas reforçam certas ideias e certos valores, elas não deixam também de gerar, neste público leitor feminino, demandas por outras obras e outras, que vão alimentar outras demandas sociais. Sociais e questões políticas e etc. Então, sim, essas leituras vão ser extremamente importantes para questionar valores e questionar lugares. Por exemplo, A Escravizaura é um romance de denúncia. Lucila do Alencar é um romance fortíssimo que fala sobre prostituição urbana. Então, assim, os romances de Machado de Assis, eles falam das vísceras da sociedade brasileira, de como você tem uma elite de desmando, de como você tem um país desigual e profundamente preconceituoso. Enfim, está tudo ali. Nós é que temos que ir lá para trazer isso à tona, para entender por que o nosso país funciona como ele funciona hoje. Por que você vê absurdos acontecerem na nossa sociedade. Enfim, muitas respostas estão no século XIX. E para quem quiser saber mais sobre o século XIX, em breve, a gente vai ter um livro produzido, então, pelo grupo de pesquisa O Grande Século XIX. Funcionar com textos dos colegas, da UEG, da UNESP de Araraquara, da UERJ, da Estadual do Rio, e dos nossos estudantes. Ah, que bom. Nossos estudantes vão ter uma mesa onde eles vão apresentar, porque eles fazem, eu tenho alunos de iniciação científica, de TC, e eu já orientei. Trabalhos de século XX, XXI, mas o meu coração bate pelo século XIX. Que bom, professora Beatriz, muito obrigado pela sua presença conosco, foi um prazer tê-la aqui no Saberes. É muito importante que exista uma televisão da nossa universidade, que exista um espaço como esse, eu parabenizo vocês por esse trabalho de valorização do professor, de valorização do trabalho gerado, da ciência gerada pela nossa universidade. Vocês são uma vitrine para o nosso trabalho. Muito obrigada. Enfim, a gente está aqui à disposição sempre. Obrigada. Bom, então muito obrigado por você que esteve conosco ao longo desse encontro de hoje. Na semana que vem tem mais e a gente te espera por mais um papo gostoso aqui no Saberes. e a gente te espera Tchau, tchau. Tchau, tchau.